O processo de fabricação da matébola, todo ele mostrado aqui na matébola e na matébola. Vamos fazer um problema, que a gente transforma... Isso aqui é chamado de pré-forma, a gente aquece no fogo e depois põe na maca. Tem até uma garrafa aqui. Mostra aí tirando. Aí a gente tira, certo? É um modelo de 350ml. Isso aqui virou uma garrafa. 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 Nós temos um fogo de 1500ml, de 250ml, de 350ml que é aquela e 600ml. E aí a gente parte pra cá. Certo? E aqui vocês vão ver o envase. Estamos dizendo que hoje tem envase. Vamos parar lá, vamos. que vai numa! Aquele imagem aqui é dentro do fogo. Aquela máquina ali bota a barca. Ali é a data. Tá? A data de resfrimento. Tá? E aí ó, ela está com a barra da ela. Certo? E aqui agora eu vou. A tampa é na outra máquina que é para invasos, e aqui tampa, e aí ela vem nessa coisa, e esse aqui é o olho, e esse aqui é o olho que quer a outra coisa, e não tiver de perfeita, qualquer coisa é tirada. Vai mandar para cá agora, vai esperar, desce andar, ali ela espera, espera, agora espera da cauda. Vamos ver se nunca, nosleda aquela parte boa e tailando, pra ela acelar e ela já... Pão poranã, pão pão, tô aqui com o José Moura, o homem da maticola. Ô Moura, eu queria falar que você me falasse um pouco, porque eu conversando com a moça Lá ela falou que a maticola é de 1946, é que eu fiz maticola desde quando eu era um menino, novinho, que a garrafinha era outra, aliás, mostrando aqui, velho. Essa aqui é o modelo novo. O modelo é novo, mas essa maticola aí eu, por exemplo, acho ela bem, até a gente gosta, é mais gostosa. É, uma delícia. Eu falo, nós temos duas plantações de um material da maternizinha, que é o chapéu de cor, né? Ela é a base do chapéu de cor, então nós temos duas fazendas, temos as próprias secaduras, e aí a gente traz pra cá pra poder fazer o trabalho de cima, entende? E através disso aí que a gente começa a formar a maticola, tanto que vocês estão vendo. Que é o chapéu de coro. O chapéu de coro, o erva mate, que é a base dela. Chapéu de coro e erva mate, que é a base dela. Sim, é a base dela. Sim. Porque a maticola aqui na região, não tem um lugar que você não vai, que você não encontra maticola. Ficou muito, ó. Ó, ó. Isso aqui é esse, ó. Esse aqui é esse. É o patólico, a menina geral. Na geral, é isso que quer agradecer. Muito obrigado. É, vou pegar, não, não. Não, 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 não. Eu vou pegar o meu contato e vou me dar para você, tá? É, é. Valeu, paparará. Todo o processo de produção da maticola E a gente pôde verificar Teve parte que a gente não pode nem mostrar Porque é segredo da fabricação Mas nós pudemos ver que ali tem caldeiras Que ali tem a parte onde eles coziam o maticouro O chapéu de couro Nós pudemos verificar toda a parte Todo o processamento de como que ela chega Até chegar na mesa do consumidor No gargalo Maravilhoso E tem outro O Moura é formado em bacteriologia É um cara que entende da situação Sabe o que está fazendo Até porque é da minha área Show de bola Está parecendo que a gente ganhou Mas a gente pagou